Colver Desejo Imortal, Lucas Nogueira Chama o bebê, se bora sim! E fecha os olhos, tira a roupa Só sua boca tem o mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu E surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos, tira a roupa Só sua boca tem o mel E acalma meu desejo Fecha os olhos, tira a roupa E me leva Até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo, de novo E fecha os olhos Se você gostou Deixa o like Compartilha e comenta Até a próxima